A Universidade Federal de Juiz de Fora divulgou o resultado de uma sindicância que apurou possíveis casos de fraudes no sistema de cotas raciais. Ao todo, a comissão responsável pela investigação analisou 92 denúncias e acolheu 17 delas, que foram encaminhadas à reitoria para a abertura de processo administrativo disciplinar. Acompanhe comigo. As denúncias foram feitas através da Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ao todo, foram recebidas 92 denúncias, 17 foram acatadas e vão passar por um processo administrativo disciplinar, 51 foram arquivadas e as restantes são referentes a alunos que nem chegaram a se matricular ou que já até cancelaram a matrícula. Um número expressivo de casos que se confirmam e que exigem agora que a Universidade adote processos administrativos para decidir sobre o que vai ocorrer com esses estudantes. Das 17 denúncias acatadas, mais da metade eram referentes ao curso de Medicina, 6 do campus de Juiz de Fora e 3 do campus de Governador Valadares. Com relação às 51 denúncias arquivadas, 25 eram referentes também ao curso de Medicina do campus de Juiz de Fora. A apuração de todos os casos levou em consideração três critérios. O primeiro critério é o estereótipo, que seria um critério básico para essa análise. Depois, o critério da ascendência, justamente para avaliar se o candidato tinha pai ou mãe, negro ou negra. E características de história de vida que pudessem comprovar algum tipo de discriminação durante a sua história. Então, trabalhando com esses três critérios de forma articulada, a comissão conseguiu avaliar quais as denúncias procediam e quais deveriam ser simplesmente arquivadas. Vão ser instaurados processos administrativos com relação às 17 denúncias que foram acatadas. Os estudantes podem chegar a ser desligados da universidade e também responder na justiça. A universidade vai adotar medidas para evitar que novas fraudes ocorram no futuro, com a criação de uma comissão de conferência da autodeclaração étnico-racial. Apesar da política de cotas já ser uma política de vários anos, só agora, em abril de 2018, o Ministério do Planejamento publica uma portaria que cria condições para que as instituições tenham comissões que possam fazer a heteroidentificação. Ou seja, o candidato não vai entrar baseado apenas na autodeclaração, mas a instituição pode estabelecer uma comissão para confirmar essa matrícula. O reitor da UFJF destaca a importância da apuração para que as pessoas que realmente necessitam das cotas sejam beneficiadas. A política de cotas é efetivamente uma política com grande poder de contribuir para uma mudança social, corrigirmos erros sociais históricos que a nossa sociedade tem. Mas a política de cotas precisa ser aperfeiçoada, por um lado, sem desrespeitar as pessoas que disputavam essas vagas, mas ao mesmo tempo garantindo que só vai entrar, através do sistema de cota, efetivamente, aquela parcela da população que tem direito e que precisa dessa política como forma de mudar a sua vida. Eu peço vênia ao magnífico reitor da UFJF para discordar veementemente do senhor nesse ponto, apesar de ver o empenho do senhor e toda a sua equipe, no sentido de apurar realmente mais essa canalice feita por um estudante. É o estudante dando tombo, é o estudante dando tombo em si mesmo, ele querendo dizer que é uma coisa que ele não é, avocar, puxar para si uma situação que ele não tem, um direito que não é alcançado a ele, e a faculdade tem que perder tempo, dinheiro, pessoal, para poder apurar se ele está fraudando ou não o vestibular, se ele está fraudando ou não a lei de cotas no Brasil. Tem uma solução simples para isso, simples, a solução é essa, cuidem do broto, cuidem da semente, cuidem da plantinha pequenininha, porque quando todos nós tivermos uma escola fundamental, com comida lá dentro, olha bem o que eu vou dizer, com comida, nós temos os melhores professores do mundo, nós temos a melhor equipe de professores do mundo, que vivem mendigando na porta dos governos, para que possam ter os seus salários reconhecidos. Eu não vou me lembrar o nome aqui agora do país, não sei se foi Holanda, Dinamarca, alguma coisa assim, matéria da TV fechada, onde dizia que um professor nesse país ganhava 10 mil reais, o equivalente a 10 mil reais. Ah, então nós não podemos fazer aqui no Brasil não, porque infelizmente nós temos muitos professores, não, não podemos fazer isso não, nós temos que acabar com a quantidade de deputados que a gente tem, de carros de confiança, de carros que a gente cria para colocar os amantes da gente, as amantes, vocês, entendeu? É isso que precisa acabar e pagar bem o professor, porque se a criança vier do ensino fundamental, sabendo da tabuada, sabe, na tabuada, subir a tabuada direitinho, depois ela aprende a gramática, a semântica, a sintaxe e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, pum, quando chega lá pode ser negro, branco, preto, índio, amarelo, mulato, o que for, o diabo que o carregue ele, ele vai passar no vestibular e vai estudar, porque teve fundamento, ensino fundamental.